Oi, gente! Eu sou a Mário e no vídeo de hoje eu vou comprar a minha roupa da viagem com vocês! Gente, pra quem tá aqui de paraquedas, vamos para o Peru, né? E aí eu fiz várias comprinhas, sabe? Eu gostei mais de dois mil reais. Lá na longe da Shein, sabe? Não, na verdade não foi só pra mim, porque essas roupas aqui são minhas, né, gente? Mas eu também comprei pra ele. E pra quem não viu, eu mostrei no vídeo anterior as comprinhas. Então, gente, o link vai estar aqui na descrição. E vão lá ver que eu mostrei, tipo, valores, tamanho, tudo, sabe? E eles pediram muito pra mim experimentar a sopa e eu vou experimentar todas nesse vídeo. Então, bora começar. Gente, eu até separei aqui, ó, por categoria, tipo, pijama, conjunto, calça, jaquetas. Mas eu vou colocar primeiro... O que eu vou colocar primeiro? Eu vou colocar, gente, acho que então uma calça, né? E uma blusa. Gente, assim, não reparem que essa blusa não tá combinando nada com essa calça, eu acho. Mas, tipo, a valinha separadamente. Tipo, a calça, ó, é assim. E eu adoro, gente, essas calças, que ela fica meio soltinha aqui assim na perna. No caso, não ficou tanto, porque eu imagino na minha cabeça que ela ia ficar um pouquinho maior. Mas eu vi que ela ficou um pouco justa, mas tudo bem, gente. E aí, ela tem esses bolsos, assim, sabe? Eu adoro que tem esses negocinhos assim. Ai, ela só não tem bolsa aqui! Não tem! Gente, como a calça não tem bolsa aqui? Será que é porque já tem bolsa ali? Mas bolsa nunca é demais. Nem aqui atrás do meu mundo tem. É mesmo! Gente, mas tudo bem, eu adoro esse modelo. Mas esse bolso é verdadeiro. Porque às vezes tem calças com bolso fake, né? Ai, essa é verdadeira, gente, ó. E aí, essa é a calça. Eu olhando assim, provando, eu gostei bastante de vocês. Vou comentando cada peça se vocês gostaram ou não. E essa blusa, gente, a hora que eu olhei, eu confesso, coloquei no carrinho e tirei várias vezes. Porque a hora que eu vi o valor, eu pensei, ai, tá um pouco cara, eu vou tirar. Eu pensava, não, era ela linda, eu colocava de novo, eu tirava, eu mastrei, veio. Até que eu pensei, não, problema. E aí, gente, achei ela tão linda. Só que eu pensei assim, provando. Essas mangas eram pra ficar assim, um bufante, sabe? Só que, ó, tá vendo? Se você soltar assim, ó, ela cai a manga, porque eu acho que o tecido dela é muito fino, então não consegue sustentar, sabe? Mas ela tem um monte de pérolas assim, ó. E por mais que ela esteja meio caidinha, eu ainda gostei. E vocês? O que você achou, Jélia? Ah, eu gostei, Mário. Super combinou com você. Você não que imagina essa blusinha, assim, tipo assim, com um shortinho ou uma senha de couro, assim, sabe? Uma meia calça, uma botinha e um casaco pra mim num jantar lá em perú, assim. Uh! Para o próximo. Gente, eu não sei se essas mangas, elas tão pouco expectativa, essa realidade? Tipo, na foto, por isso, é que tava uma coisa mais, assim, estufada. Cheguei aqui, tá uma mínima, né? Só que em cima do ombrinho, tá vendo? Ela não tá aqui, ó. Não sei, eu olhando no meu espelho. Sabe quando você gostou, mas você não amou? E uma coisa também, eu achei que essa blusa era meio apertada. É um tecido que parece que, sabe, não estica muito, assim. Então, eu achei que tá colando bem aqui, assim, sabe? E ela é levemente transparente, né? Dá pra ver? Dá. Dá um pouquinho, dá? Dá uma experiência, sim. Eu acho que tem que ser um sutiã pretinho. Mas vamos ver o brilhinho de perto, gente. É, ela tem bastante brilho. É o brilho que não falta nessa blusa aqui, hein? Então, por esse lado, eu gostei bastante. Mas, assim, não devem a nota 10. Se vocês forem comparar, eu peguei um número um pouco maior, porque eu acho que eu deveria ter pego o maior, porque ela tá me explodindo aqui, gente. Essa daqui, gente, ela é muito quentinha e parece que eu tô sendo abraçada por um ursinho, sabe? Vocês conseguem ver que, tipo, ela é um tecido que parece uma coberta. Tem cobertas assim, né? Eu tenho uma cobertada essa aqui cinza. E por dentro também, olha só. Ela é tudo, assim, gente, de pelinho. E ela é muito quente. Tipo, eu tô aqui no estúdio com ar, mas eu tô até suando. E eu gostei muito, porque eu achei que a daqui é de qualidade. O tecido dela é até que grossinha. Ela não é aquela coisa fininha, sabe? Gente, essa daqui, não tem o que reclamar, não. Eu gostei bastante. Sério, eu amei essa blusa aqui. E ela ficou, tipo, assim, meio larguinha. Ela ficou aquela coisa colada, assim, sabe, gente? Sério, eu amei. Eu acho que se não tiver um dia bem frio, eu vou passar calor com essa roupa. Já preciso tirar que eu tô suando. Deu pra perceber que eu gosto de mangas bufantes, né, gente? Porque, olha aqui, mais uma blusa de mangas bufantes. Como será que tá na moda? Eu acho que tá. É, ficou meio sugerida essas blusas aí. Eu gostei tanto, gente. A verdade é que o mangas foi os coraçõezinhos. Porque, olha que fofinho, gente. Os coraçõezinhos. E eu acho que tinha outras cores, sabe? E eu gostei. Mas essa manga, eu não sei, eu achei que ficou meio... Aqui, assim, tá meio largo. Aqui, não ficou um pouco larguinho? Porque, assim, ó, olha como eu acho os braços. Gostei, mas eu não amei também, sabe? Mas eu gostei, eu vou usar. Gostei. Aí, gostei. Gostei. Gente, essa daqui eu amei, sabe? Eu achei ela meio diferente. Ela tem esse risquinho. Aí, nessa parte aqui do meio, ela é um tecido. Nessa parte aqui de cima, ela é meio estilo aveludada, assim, sabe? Vamos ver de pertinho. Olha aqui como que é, gente. Eu gostei bastante. Tipo, eu achei ela meio diferente, assim, sabe? Ela é diferente de todas as roupas que eu tenho. Eu gostei também aqui, tipo, a manguinha, sabe? Ela ficou um tamanho bom, assim. E ela parece metalizada, né? É, ela ficou confortável. Não sei, tipo, essa aqui eu dei ela na 10. Eu dobrei. Tinha outras coisas que eu vou comprar mais. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu gosto de uma roupa, eu compro a mesma roupa várias cores, sabe, gente? Sério, eu amei essa daqui. Gente, novamente, não está combinando a parte de cima com a de baixo. Mas agora vamos avaliar essa calça, gente. Essa calça ficou me aparecendo também várias vezes lá na Shein, sabe? Eu ficava pensando, meu Deus, eu quero. Só que eu não achava ela muito barata, assim, também, sabe? Ela tinha essa cor, tinha uma bem laranjona. Até a hora que eu vou ler, tipo, sabe? As pessoas que compram e depois colocam a fotinho? Todo mundo que comprou essa calça fala assim, foi a melhor calça que eu comprei. É a calça mais linda que eu vi na minha vida. Né, gente? Eu comprei também. E sério, eu achei ela tão linda, gente. Olha essa daqui que estilosa. Vocês não acharam? Ela tem esses bolsos. E ela tem bolso aqui também. É fake? É falso. Gente, isso daqui é falso. Não, mas não é também fake? Não é possível, né? Não, daqui é verdadeiro. E esse no joelho? É bolsa pra ver seu joelho? Tem esses dois que é falso. Eu pensava, ué, não lembrava que era falso. Mas é, gente, esse aqui é verdadeiro e esses dois aqui é falso. Achei que ia dar pra ver seu joelho. Mas eu adorei. Sabe, tem uma coisa que eu fiquei preocupada. É que muita sopa que eu comprei, como eu falei pra vocês no vídeo de comprinha, fica transparente. E essa daqui, sabe, a gente fez a conferência aqui, né, Jero? É. Ah, tipo, tá marcando conjunto com uma carçola, mas não dá pra você ver, tipo, qual é a cor da calcinha. Isso, eu gostei bastante, gente. É sério, eu já falei, eu amei, ela é muito linda. Tá ouvindo? Ah, mas gente, isso não me incomoda, porque só a beleza dela vale tudo. Então, né, gente, eu adoro corações, como vocês estão vendo. Esse daqui é um pijama, não poderia faltar um pijama quentinho. Só que eu acho que eu errei no tamanho, sabe? Não sei, porque assim, aqui em si, ó, dá pra ver que ela tá muito granula, assim, sabe? Aí se você puxa mais pra baixo, daí já fica muito aparecendo aqui, né? Então eu acho que eu devia ter pra perguntar o tamanho menor, porque eu acho que eu peguei XL. Ou se GG, né? E aí também, tipo, a manga bem compridona. E aqui assim, a barra também, sabe? Mas como é pijama, a gente também gosta de uma coisa bem assim, soltinha, né? Eu só não sei, na hora de vestir, eu achei que dá um pouco de preguiça vestir isso aqui, porque parece um macacão, sabe? Eu acho que eu gostei, mas eu não amo, entende? E o que vocês acham? Bonitinho? Tipo, é bonitinho, mas... É bonitinho. Gente, esse look aqui, eu amei. Olha só isso aqui. Ele é três looks, sabe? Tipo assim, ó, ela vem com essa calça, né? E ela tem bolso, gente, eu amo calça. Que tem bolso, olha só isso aqui. E aí, ela tem um tecido... Que tecido aqui, que eu nem sei, mas ela é muito molinha, assim, sabe? Ó, tá vendo que ela é bem larguinha? Deixa eu mostrar de pertinho, ó. Ó, gente, ela é assim, daí ela é toda molinha, assim, ó. E ela fica, tipo, gostosinha no corpo, sabe? E aí, a calça é aqueles modelos que eu amo, que eu gosto de calça, assim, sabe? Que tem a elástica aqui na cintura, que fica larguinho, e elástico aqui, assim. E com bolsa! E aí, eu amei a calça. E, gente, essa blusinha que eu coloquei por baixo, tá vendo? A blusinha tá um pouco colada, assim, mas tá bonita, né? Gostei da blusinha. E por cima vem essa outra aqui, ó. Que da hora, ela tem, tipo, essa manga e tem esse recorte. Gente, olha que eu vim no site, eu pensei assim, nossa, é perfeita esse look, eu amei. Mas será que se eu comprar vai ser assim, gente, é essa daqui? Eu amei demais. O que vocês acharam, ó? Eu também amei esse look, hein? Tô até pensando, será que eu faço aula de aerolook? Você não fez o teste da transparência, vê aí, Geryl. Ok, aprovado. Ok, aprovado, fez a transparência. Gente, esse look aqui, acho que eu faço, é o meu favorito. Tem outras cores pra você comprar? Gente, eu acho que eu vou comprar. Eu gostei muito de um beijezinho, sabe? Eu fiquei na dúvida entre o beij e o preto, mas eu pensei, gente, o preto sempre me conquista. Mas eu vou aproveitar que eu tô com esse look aqui bem neutro. E vou provar, gente, as jaquetas assim, sabe? Que eu acho que fica melhor, né? Esse daqui, gente, depois daquele vídeo eu comprei, eu provei. E eu fiquei muito triste. Eu tô até pensando em devolver esse daqui, porque ela veio com um defeitinho. Ó, gente, tá vendo? Parece que faltou fazer a passagem aqui, né? Na hora que a Maru me mostrou, eu falei, não! Esse deve ser aquele look que você coloca o dedão pra fora. Mas não, gente, porque não tá do outro lado. E se você reparar bem, dá pra ver que ela tá meio com defeito. Porque olha só aqui. Tem lugar que tá bonitinho feito. É tricô que fala isso aqui? Acho que é, né? Acho que é tricô. Ah, gente, se não for, desculpe. Mas, sabe, tá tudo feito bonitinho. Aí aqui você vê que tem um... Tá vendo? Um defeitinho. Aí aqui, parece que, ó, daqui a linha veio pra cá. Tá vendo? Que sobe aqui. Aqui se divide. Tá vendo? Que parece que... É, ó. Aí tem uns buracos aqui, sabe? Aí aqui foi feito isso com uma linha também de outra cor, ó. E fica torto. Tá vendo que a linha começa aqui e vem aqui do lado. Então, assim, essa blusa, jaqueta, sei lá. Eu achei que ela tá totalmente defeituosa. Tipo, parece que foi feito de um jeito muito errado, sabe? Parece que eu que fiz, tipo, eu que não entendo desse negócio de costura e fiz. E mó pena, porque olha que a linha, a gente achei tão linda. E assim, talvez, se você olhar de novo, você fala, nossa, é maravilhosa. Né? Só que se você olhar de perto, você vê muito defeito. Daqui, acho que foi a pior compra que eu fiz. Aí eu tô passando devolver, gente. O que vocês acham? Porque, né? Eu podia, sei lá, trocar por um outro produto. Aqui muito atrás, né? Este casaco aqui, gente, eu achei que ele me deixou com uma cara da riqueza. Uau! Olha só aqui, se eu chegar, tipo, com esse casaco, sei lá, um salto, uma bolsa. Não parece que eu trouxe uma... Aquelas mulheres do filme, que nem aquela do... Ai, faltou um cafezinho quente. Né, gente? Nossa, sério, eu achei que eu fiquei, tipo, nem parece que sou eu. Gente, eu fiquei tão alegante com esse casaco, que não parece que sou eu. Cês acham? Então, eu fiquei pensando, gente, eu comprei muito mais calça nesse estilo assim. Cês acham que fica bom com um jaqueta assim? Não sei, o que vocês acham? Ou eu também pensei de usar ele, tipo, eu vou ter vários jantares. Aí eu vou colocar, se eu colocar, tipo, aquele, eu falei pra vocês, né? Uma sainha, aí meia calça, botinha, blusinha. Acho que esse casaco fica bom, né? O que cês acham, ó? Sério, eu achei elegantíssimo, ó. Tem bolsinha que tem, sabe? Os botões aqui, eu achei que valeu muito a pena. Porque ela tem até esse forrinho. Então, ela é bem quente, gente. Ai, eu amei, não tem o que eu falar, ó. Uh, um look assim. Ó, uma foto assim, vai, gente. Tchim, 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 tchim. Ai, imagina aí eu lá no Peru, gente, fazendo look do dia com esse casaco. Sério, eu amei, gente. Esse aqui eu chamo de casaco ovelhinha, porque parece uma ovelhinha, né? Ah, sério, eu amei. Esse daqui eu achei que valeu muito a pena pelo preço também, ó. Qualidade, excelente. Não poderia faltar, gente, um casaco preto, não. É mesmo? Porque senão eu não seria a Maru do Zaki. Gente, esse daqui também eu amei muito esse casaco. Olha, acho que os casacos assim da Shem, tô muito bonitinho pelo preço, qualidade, sabe? Ela também tem aquele estilo de ovelhinha, ó, tá vendo? E ela é muito quente, gente, sério. Eu tô com calor. Tem forrinha aqui assim, ó. E tinha vários modelos. Tipo, tinha modelo que era assim, tamanho médio. Tinha uns que eram bem compridão, tipo, que nem sobretudo, sabe? Tinha uns que eram uns quase 400 reais. Tinha uns mais curtinhos e aí eu gostei desse modelo porque eu achei que, tipo, é um comprimento muito bom, né, ó. O que vocês acharam, gente? Eu dou nota 10 pra esse casaco. Eu achei ele muito lindo, maravilhoso, não tem nenhum defeito. E essa daqui, ah, o bolso dela já é aqui do lado, tá vendo, ó? Aquela tá aqui na frente, né? Daqui é de ladinho. Aí eu com o bolso aqui assim, ó. Ai, eu adorei. Eu acho que vai me esquentar muito lá no Peru, gente. Eu dou nota 10 pra esse aqui também. Não, e do nada começa o da nota, né? Ah, gente, deixa eu aproveitar e provar esta bolinha aqui. Fala, eu sempre esqueço o nome disso aqui. Deixa eu ver no espelho. Gente, eu comprei porque eu achei tão lindo. E dá pra ver que a Mauro gosta de perolinha, né? É, porque eu comprei que ela é minha blusinha que eu aproveitei. Tô com ela, gente. Mas acabei esquecendo. E aí, só que assim, queria falar pra vocês, a gente comprei. Eu comprei, mas eu não sei se eu vou usar. Mas sério, olha que fofinha. Ó, o que vocês acharam pra me fazer fotinho lá, ó. Eu sou muito legal porque, tipo assim, ela dá um charminho aqui. E ao mesmo tempo aparece os cabelos que eu gosto de que apareça, sabe? Até que esse look parece comum, não ficou? Legal. Gente, como é que vocês acharam, ó? Eu achei muito bom, mas eu tô na dúvida se eu levo pra viagem ou não, sabe? Eu tô usando certo? Acho que é assim que coloca, né? Acho que você pode colocar de ladinho se quiser. Eu acho que mais jogadinha assim pra trás também, sabe? Fica bom, ó. Ai, gente, eu achei muito bom. Ai, gente, eu já falei pra vocês, né? Que eu adoro essas coisas de duas cores. Tcharam, gente! E essa jaquetinha, ela é muito fofa, sério. Eu achei que coisa mais linda, tipo, sei lá, muito barbezinha. Vocês não acharam? E super sua cara também. Minha cara, né, gente? Eu acho que coisa mais fofa. E ela tem esse modelo em curtinho. Eu achei até que esse look ficou muito bom. Ficou? Você não acha, Di? Uhum. Não ficou amarelo, couture, não teve mais, não sei. É, eu amei. Ei, não tinha essa jaqueta assim, tipo, um lado preto, um lado verde? Nossa, Di, era. Ia ser muito minha cara. De verdade, mas eu acho que assim, que o verde não tinha. Mas eu acho que tinha outras cores também, não sei. Eu achei muito linda. E o que eu gostei muito é que o botãozinho dela também, esses assim, sabe? Ele fecha de assim, ó. E aí tem um bolsinho aqui. Aí tá só de apertar, né? É. Só que tem um defeito nessa jaqueta, gente, que eu não gostei muito, não. Que é assim, a parte de dentro dela. Não sei se vocês conseguem ter uma noção, mas na hora que você passa a mão, ela pinica demais. Tipo, pinica muito. Então, se eu for pra usar com uma blusinha que não tem manga, eu acho que não dá. Eu acho que eu não ia aguentar ficar, tipo, sei lá, mais de dor com esse casaco. Porque a hora que ela esfrega no meu corpo, incomoda. Então, acho que tem que ser num dia bem de frio pra me usar com uma blusa na manga comprida por baixo. O que que você tá vendo? Gente, um dia que eu acabaram de postar o look do dia com essa jaquetinha, vocês vão lá e comentam no Instagram dela. Tá coçando aí? Gente, porque sério, a hora que você tá ficando, não sei. Ó, um pouco de lá e pinica, me dá fruição. É, pinica. Então, vocês comentam lá. Tá pinicando aí? Pinica muito, gente. Não dá. Olha que ela se suprega na pele. É horrível. Ela parece, tipo, uma lixa. Dá pra vocês terem noção olhando aí? Talvez sim, tá, né? Mas, gente, isso é... Vamos ver bem de partinho, gente. E isso daqui, eu não vi ninguém falando lá nos comentários, sabe? Eu acho que, sei lá, a pessoa que comprou, será que não sentiu isso? Porque eu tenho muita agonia. Igual quando eu uso cobertas. Sabe aquelas cobertas que quando enchem de bolinha? E o lençol, gente, eu tenho uma aflição. Eu não consigo usar. Eu tenho que arrancar todas as bolinhas. Então, tem essa parte negativa. Mas mesmo assim, eu não vou devolver. Porque, gente, ela é maravilhosa. Então, vale a pena ficar pinicando. Só que usar uma de manga comprida tá ótimo. Então, às vezes, deixa muito like no dia que eu vou usar essa jaqueta pra tirar foto. Eu sou uma pessoa que eu amo conjuntinho, assim, sabe? Principalmente quando é de moletão. Gente, eu fiquei com vontade de comprar um, sei lá, pra mim, cinco conjuntos de moletão. Olha isso aqui que lindo, gente. Ele tem esse elastiquinho aqui, ó. Daí ele é assim, de moletão. Tem um bolso. Coisa que eu amo elástico. E ela tem essa blusinha que parece uma jaquetinha, assim, né? E aí, gente, ela tem esse zíper. Eu acho que vem com defeito. Porque aqui, esse zíper, ele tá assim. Eu tentei arrumar de ela, tentou. A gente não consegue arrumar ele, sabe? Ele tá meio esquisito, né, gente? E tem hora que você vai abrir e fechar. Tá vendo que ele é um pouco ruim de abrir, tá vendo, ó? Ele não é aquele zíper que desliza. Ele é um pouco enroscante. Então, dá até vontade de eu mandar na costureira pra pedir pra trocar esse zíper. Porque, sério, eu amei muito esse look, gente. Tem esse detalhinho aqui, sabe? Que daí, tipo, eu achei que deu um tchan. E ele também tem, olha... Sei lá, não é muito... Nem o Tumblr, esse... Esse lookinho. Vai, falta o Tumblr. Falta o Tumblr pra mostrar o rosto, né? Gente, você sabe, é um alfé demais! Só que eu achei ele muito quente. Tem que ser no dia, parece de neve. Porque, gente, ele é todo de pelinho. Ó, ele é um pelo bem quente. E a calça dela é muito grossa. E, ao mesmo tempo que ela tem... Queria olhar. Primeira vez que eu olhei, pensei... Nossa, ela tem tecido de moletom. Só que parece que não é bem moletom que a gente tá acostumada. Ela parece que levemente... Como dizia? Tipo um plastificado ou não? Não é bem, né? Não sei explicar também, gente. Sabe, ela parece que é um pouco lisa. Parece que é um pouco diferente do moletom que a gente tá acostumado. Mas, de primeira, eu não tinha percebido isso. Mas, assim, eu gostei. E também achei legal esse detalhe da manga que tem o elástico bem grosso. E gostei muito. E aí, eu tava percebendo que eu falei daquele look anterior. Sabe aquele que... Anterior não, aquele que eu vou ver o pretinho, que tinha as três peças. Eu gostei de falar que ele não... Tipo, eu comprei ele, mas não tava no de comprinha anterior. Porque ele chegou depois, gente. Eu gostei de falar. E também chegou um outro look depois também. O que era? Que eu já mostrei, eu acho. O que era mesmo que chegou depois? Gente, eu mostrei, né? O que era, gente? Porque naquele vídeo eu falei que faltava chegar um pacote. Aquele pacote chegou aquele de três peças e... Gente, eu esqueci o que era, mas eu já mostrei, né? Mas aí não é só esse escolho de moletom, gente. Tem mais um conjunto de moletom. E preciso confessar pra vocês, esse daqui é o que eu mais tava querendo. Só que eu também quase desisti, porque ele era caro. Ele me custava quase duzentos reais, sabe? Eu falei assim, não, eu não vou levar uma peça de todo esse valor. Mas eu gostei tanto que eu comprei, gente. E eu vou provar pra vocês verem como que ficou esse daqui. Gente, antes de mostrar o outro look, deixa eu mostrar melhor a parte da calça, ó. Dá pra vocês verem. Como ela é bem grossa e bem quentinha. Ó, pra quem mora em lugar frio, esse conjunto aqui é muito bom. Sabe por que reclamando o zíper? Olha aí. Do nada ele se consertou sozinho, gente. Do nada. Acho que ele pensou, não, eu tô reclamando de mim, deixa eu me arrumar. Aí, ó. Então, gente, perfeito, né? Mas aí, esse conjunto, gente, eu tava doida por ele que eu achei coisa mais linda. Tem uma coisa que eu não gostei, gente. Mas assim, ó, se vocês olhar agora, assim, vocês não falam, Nossa, ele é lindo. Ele tem, sabe, tecido bem molinho, meio de veludo, com a machinha que eu gosto. Tem bolsinho, gente. Ele é muito gostoso, sabe? Na hora que você coloca no corpo, você fica, tipo, super à vontade. E eu gostei dessa jaquetinha, assim, sabe? Que ela é bem curtinha, assim, esses detalhes. E os zíperes que eu acho que os zíperes da Shein, tem uns que... Ah, agora tá deslizando, mas a hora que eu fui vestir, sabe? Que você vai subir o zíper, ele vai meio enroscando. Calma, Maria, ele se conserta sozinho daqui a pouco. Mas, gente, esse conjunto, ele é tão fino, mas tão fino. Dá pra vocês verem a marca do sutiã aí ou não? Dá. Gente, aí, até aí tudo bem. Só que o problema foi que eu bombou. Sempre confio. Quando eu vou comprar roupa aí, eu adianto na minha gente, eles falam assim, Vamos fazer o teste da calcinha. A gente faz, ó, teste da calcinha. Dá pra ver aí? Dá. Gente, ficou muito transparente. Ainda que outro dia você tava com uma calcinha que deu pra ver muito mais. É que depende da calcinha também. É uma calcinha preta. Hoje eu tô de vermelho. Mas, gente, assim, tem gente que não se importa. Mas eu me incomodo, ainda mais porque, tipo, eu tenho uma nenêzinha. Aí eu tenho que, tipo, agachar, eu tenho que pegar a minha do chão. Aí vai ficar aparecendo aqui a calcinha, né? E dependendo da claridade, super dá pra ver, tipo, a cor, tipo, o desenho da calcinha, tudo, né? No sol, no sol. Se já tá aqui, assim, tipo, num lugar fechado com luz dos tetos, em softbox, tá assim, imagina de dia, no sol. Eu acho que vai ficar muito transparente, sabe? Eu até fiquei pensando, nossa, se eu colocar uma calcinha, sei lá, beijizinha, será que disfarça? Mas, gente, é muito fina mesmo. Tipo, assim, ela parece um papelzinho, esse tecido de tão fina. Outra coisa que eu pensei. Eu poderia colocar um fogo nessa calça. Porque várias roupas da Shein, assim, short, eu mando colocar fogo. Porque são bem transparentes, né, Diana? Uhum. Só que daí também vai ficar mais quente a calça. Eu só vou conseguir usar ela na época que for bem frio, sabe? E aí, gente, esse look que eu tô passando em devolver. Porque ele não foi barato. Ele foi um dos mais caros que eu comprei. Pior que tá lindo, né, gente? Gente, se vocês acham, o que eu faço? Eu devolvo ou não? Porque, assim, eu vou deixar pra pensar. Depois da viagem, pensei que tem um mês, acho, de devolução, né? Eu acho que eu vou ficar aí pensando se eu vou devolver ou não, gente. Mas acho que eu não vou nem levar na viagem, porque... Mas, gente, ela é linda. Não é linda? Tipo, ela é perfeita. Só tem esse detalhe. Mas não sei, eu tô muito na dúvida. E, gente, comenta aqui abaixo qual foi o seu look favorito. O meu favorito, eu acho que foi aquele lá, sabe? Com três peças. Aquele lá, eu acho que ficou perfeito. E, claro, também gostei muito dos casacos. E vocês vão me ver usando lá no vídeo das viagens. E também no Instagram, que eu vou postar vários fotinhos do look do dia, gente. Então não perca, tá bom? E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!